Fala aí gurizada do canal faça você mesmo aqui Jorge falando pessoal mais uma dica aí do canal Olha só pessoal você tem aí na sua carteira na sua bolsa ou na sua casa uma nota de cinco reais Você tem aí uma nota de dez reais? Você tem uma nota aí de cinquenta reais? Antes de você passar uma dessas notas pessoal Dá uma olhadinha aí que você pode ter uma nota que vale mais do que ela vale isso mesmo Podemos dizer que é uma nota que vale uma nota. Por que eu estou dizendo isso pessoal? Recentemente no programa Balanço Geral o apresentador Gotino ele trouxe aí essas notas pessoal E ele mostrou o que torna essas notas aí valiosa para colecionadores e caçadores de relíquias Por exemplo essa nota de cinco reais aqui pessoal Ela tem aí um detalhe que a torna valiosa Podemos notar aqui ó O corte dela pessoal na hora da impressão foi feito no lugar errado olha só Ficou faltando ali um pedacinho ó Tanto desse lado como desse também ó Nós podemos notar aí esse corte então errado dessa nota Ela é uma nota verdadeira porém teve esse erro de impressão E torna ela aí pessoal valiosa para os colecionadores pessoal Muitos deles pagam aí até trezentos reais Por uma nota de cinco reais por uma nota de cinco que tenha esse erro aí E teve um lote dessas notas aí que ainda pode estar aí circulando entre as pessoas Por isso que é importante pessoal você analisar e dar uma olhadinha né Quando você pegar uma nota aí de cinco reais repara aí neste detalhe Agora continuando aqui pessoal o vídeo Essa nota aqui de dez reais também ele mostrou pessoal Tem um detalhe que torna ela valiosa E pode valer aí até quatro mil reais Olha só hein Uma nota de dez pode ser trocada aí Por até quatro mil reais E qual que é o detalhe aí que você deve prestar atenção Este asterístico aqui pessoal Em frente aí Ao número de série Torna essa nota valiosa pessoal Entre os colecionadores tá ok Então preste atenção Observa bem quando você pegar uma nota de dez reais aí Se ela não tem este asterístico aí na frente ok Beleza pessoal Outra nota que ele mostrou É essa aqui ó De cinquenta reais pessoal E qual o detalhe desta nota aí que a torna valiosa pessoal Essa nota ela pode valer aí Deixa eu dar uma olhadinha aqui Ela pode valer até mil reais pessoal É mil reais por essa nota aí O detalhe dela está aqui ó Ao invés do número de série pessoal Aparece o código de barras No lugar do número de série E a torna valiosa pessoal Entre os colecionadores aí E caçadores de relíquia Então pessoal Fique atento aí viu Dá uma vasculhada aí Vê se tem uma dessas notas É... Com esses detalhes aí Que você pode ter um dinheirinho aí A mais do que vale essa nota pessoal Tanto de cinquenta Como de dez Como também de cinco Mas precisa Ter esses erros aí De impressão Para que ela possa se tornar valiosa Beleza pessoal Então fica aí a dica de hoje Esse vídeo aí Espero que realmente Você tenha uma dessas notas aí Eu vou dar uma olhadinha aqui também Se é que eu tenho uma nota aqui na minha casa Eu acredito que não tenho nenhuma Dessas notas E nem das notas comuns mesmo pessoal Porque a situação não está boa não Mas Não custa a gente ficar esperto né Assim que pintar uma nota Eu já vou dar uma atenção melhor para elas aí Para ver se elas não têm esses detalhes aí Beleza pessoal Fica a dica aí do canal Faça você mesmo Espero que tenha gostado Deixe seu like Se inscreva no canal Para novos vídeos aí pessoal Ative o sininho também Com todas as notificações Para você receber novos vídeos aí Dá uma olhada Nas nossas playlists aí pessoal De vídeos Beleza? E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau